No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre o Gaúchão. Foi divulgado aí como será esse próximo campeonato gaúcho, a data também de quando vai começar e já temos a informação de que teremos Grenal ainda no primeiro turno do Gaúchão. Então, vamos ver todas as informações agora. Mas antes, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Lembrando que com esse aplicativo, vocês conseguem assistir jogos ao vivo da Bundesliga e também acompanhar outros jogos de futebol do mundo todo em tempo real. E mais, vocês conseguem ver notícias e acompanhar tabelas de qualquer campeonato de futebol do mundo. É só baixar agora, seja pelo QR Code que está aparecido aqui na tela ou pelo link que está na descrição. Vamos lá então, cruzado para as informações. Foi divulgado aí pela Federação Gaúcha de Futebol, que vai começar aí em janeiro. Dia 26 de janeiro vai ser a primeira rodada. E as finais já estão também previstas para os dias 30 de março e dia 3 de abril. Então, o atual tetracampeão, o Grêmio, vai estar recebendo aí o Caxias na primeira rodada. Enquanto o Inter vai enfrentar o Juventude fora de casa. E o Grenal, do primeiro turno, vai acontecer dia 6 de março. Isso vai ser lá no Beira Rio. Beleza? Aqui abaixo eu vou mostrar também, abaixo não, na tela, vai mostrar para vocês aí os primeiros jogos da primeira rodada, que vai ser no dia 26 de janeiro. Que é Juventude Inter, Grêmio Caxias, União Frederiquense e Novo Hamburgo, Ipiranga e São Luís, Aimoré e Brasil de Pelotas. E São José contra Guarani. Então, essas são as informações. O Campeonato Gaúcho já tem data marcada. Vai ter torcida, obviamente. Então, janeirão, estaremos lá, mano. Eu vou tentar ir no máximo de jogos possíveis. Seja em casa, seja fora de casa. Para assistir o Grêmio. Para trazer conteúdo para vocês. Daquela forma que a gente sempre traz aqui. Mostrando todo o ambiente, né, cara? Do pré-jogo, durante o jogo e, às vezes, quando dá, também mostrar aí um pouquinho do pós-jogo, né? Com a minha opinião, com a opinião da galera e tudo mais. Então, vai ter muito conteúdo aí. 2022 está chegando. O 2021 está quase no fim, né, cara? Estamos terminando aí. Já aí está terminando os campeonatos. Então, vamos com força total aí para 2022. Nosso pensamento tem que ser total ali em 2022. 2022 para a gente alçar aí, né, cara? Título, alçar aí. Cara, se tudo der certo, a gente vai estar na primeira divisão, né? A gente está muito, 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 assim, preocupado com a situação do Grêmio. Mas, seja onde for, cara. Se o Grêmio estiver na primeira ou na segunda, a gente vai estar apoiando. A gente sabe disso. Então, a gente vai tentar conseguir título. Se for o caso de estar na segunda divisão, vamos tentar subir, ganhando o título. Não tem ruim. Mas, vamos tentar aí, cara, acreditar. É isso que eu digo, cara. A gente tem que acreditar até o fim. Que o Grêmio ainda não, não está morto. Não caiu, não tem nada terminado. O Grêmio ainda está muito vivo no campeonato. Esse jogo de amanhã também, né, contra o Bahia é um jogo importantíssimo. Esse aí pode ser o decreto do que vai acontecer com o Grêmio. Ou, então, uma esperança. Uma grande esperança para o Grêmio continuar na primeira divisão, cara. Então, comentem aí o que vocês acham. Se vocês estão confiantes para o jogo contra o Bahia. Se vocês acham que o Grêmio tem chances aí, né, de ganhar do Bahia. Emendar algumas vitórias, né, cara? De ganhar aí, de Corinthians, São Paulo, de Atlético Mineiro. Comenta, gurizada. Comenta, eu quero ver o que vocês têm para dizer. Porque a campanha que o Grêmio tem que fazer agora no final de campeonato é campanha de time campeão, né? É campanha de time campeão. É vencer as partidas, fazer uma sequência quase que perfeita. Para a gente se escapar. Beleza, então? O vídeo vai ficando por aqui. Deixe teu like, se inscreve no canal. Até o próximo. Tamo junto. Valeu, falou. Fui! Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí